Fala aí pessoal, quem vos fala é Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, se inscreve no canal, favorita a gente, deixe seu like, ativa o sininho para receber as atualizações e notificações do canal, beleza? Beleza então, então nós estamos aqui presos, né? No calabouço aqui, digamos assim, e vamos dar sequência aí, Balthier falou que a nossa amiga Fran foi tentar achar uma saída aí, tá? Então vamos lá, vamos dar segmento aí ao processo, vamos ter algumas coisas em relação à história aí, a apresentação dos juízes aí pra gente, vocês já vão entender o que significa de fato, né? Vamos lá, compartilha o vídeo aí galera, ajuda aí a crescimento do canal, Tem nosso padrinho também, caso você queira ser um colaborador, um patrocinador, fique à vontade A verdade é verdade. E aí o maluco aí apanhando pra caramba né o que é 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 o O que é isso? Cara, eu gosto muito do Balfiha também, cara. Ele tem um senso de humor incrível. Bora. Tudo bem, Fano? Fortun, então nada demais, né? Melhor. Batalha tranquila. Os prisioneiros começaram a ver que os prisioneiros se daram bem, né? Já se esconderam? Já se esconderam? Já se esconderam? Ótimo. Eles não deram, né? Esses caras aí estão querendo, de qualquer forma, achar um pirata do céu, que é o Balfiha. Aí a Fran vem ali, ó. Momento certo. Abre a porta ali pra gente meter o pé. Achou uma saída, né? Ela sente... Ela sente... O misto, né? A gente vai entender bastante coisa sobre o ex-vírus, tá? Ótimo. É. Ela não poderá ouvir. Eu apenas disse que muitos de vocês são incompetentes. Se você tem um pirata do céu em suas mãos, onde é ele? É. Você teria feito melhor, B'Gamnon. Com suas próprias palavras, foi a armada imperial que caíram esse pirata do céu. Eles são como se fossem caçadores de recompensa, né? Talvez eu peguei minha peda em você, antes de eu matar o Balfiha. É o suficiente, B'Gamnon. Mas olha só, aí dá ruim. Mas vamos começar a aprender alguma coisa, como eu falei com vocês, sobre os juízes. Isso aí é um juiz. Um dos juízes, tá? O juiz. Hum. Os guardiões self-proclaimados de lei e ordem na Arcadia. Eles são os guardiões da Casa Sôlida, né? Que efetivamente eles são os comandantes da armada imperial. Comandante do Império. Se você me perguntar, eles são mais execucionadores que os juízes. Não é um lote amizável, de qualquer forma. O que eles estão fazendo aqui, né? É... Numa prisão. O que ele tá fazendo aqui, na verdade? O Imperador está disposto a abandonar a raça por seus servidores mais talentosos. Mas, aqueles que não apresentam respeito, vão receber ninguém de tipo. Seu Senhor. Você viaja livremente através de nossas terras, porque o Imperador vai dizer. Estou correto? Se deu mal aí. Onde está o capitão? Nós temos um solitário, o coronel, que está pronto para ser interrogado. Não se preocupa com você, Bounty Hunter. Ele está aqui em algum lugar. Encontre-o! Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? O que é isso? É hora de seguir a raposa. O que é isso? O que é isso? Estou forte. Estou forte mesmo para os meus talentos. É por isso que eu vou deixar eles para abrir para nós. O que está errado? Você não confia em ela? Se uma Vieira falou que existe uma saída, é porque tem uma saída, galera. Acabou. A gente vai entender isso. Tem várias situações durante o jogo todo que você vai ver que ela vai usar os talentos dela aí. Beleza? Então. Beleza. Passando por aqui, a gente vai... Olha. Vamos pegar nossas armas de novo. Então, as coisas estão aqui? É o que eu disse. Existia um negócio. Mapa de Nalbina também. Tal. Beleza. Existia um negócio na versão anterior. Que a gente não poderia pegar esses itens aqui. Tá? Por causa da Zodiac Spear. Nessa versão não tem isso. Você pode pegar normalmente. Me perguntaram sobre isso, galera. Tá? Mas aqui você pode ficar... Às vezes tem alguma coisa aqui. À vontade. Para pegar o que você quiser. Lá na frente eu vou ensinar exatamente para vocês como é que a gente vai pegar a Zodiac Spear. Tem como pegar nesse jogo normalmente. No jogo normalmente. E no trial também. Beleza? Então. Vamos... Dar sequência. E aí... Noo... Beleza? No. É... ... Música Soldado pra caramba Não tem muito o que fazer não É enfrentar todo mundo Descer a pancada em geral Vamos lá Alguma coisa por aqui Vamos acelerar um pouquinho Vem pra cá Vamos que vamos Nada aqui Nada aqui Beleza Baúzinho Vamos pegá-los Não vamos passar aqui em frente ainda Vamos pro lado de cá Outro baú Beleza Não tem nada aqui Pro outro lado Tentar enfrentar todo mundo aqui Pra vocês verem Tá galera Beleza Baú aqui Não Agora sim Aí a gente vai E passa aqui em frente Vai ocorrer uma cena aqui Vamos lá Vamos assistir Amoruz Beleza, vamos lá, vamos atrás deles. A gente vai encontrar, na verdade, o cara que supostamente é o cara que fez isso aí tudo, então o juiz veio aqui simplesmente a falar com ele, mas percebam bem que ele é igual ao prisioneiro, só que logicamente o prisioneiro está descaracterizado, digamos assim. Quantas vezes eu devo dizer isso? É isso tudo? Por que não perguntar o Vain, ele não é um dos seus mestres? Eles falaram sobre os insurgentes, né? Sobre a Malia... Ah... Tanto um prisioneiro para ligar assim a um reino perdido. É melhor que o derrubá-lo. Derrubá-lo, como você derrubou a nossa terra. Quem está aí? Esse é o lugar. Ele perguntou se é por ali que está vindo a miste, né? Por ali que ela está sentindo que é a saída. Você, você não é imperialista. Por favor, você tem que me sair. É contra a minha política falar com os mortos. Especialmente quando eles aconteceram ser regras. Eu não o matou. É isso mesmo? Ah, feliz de ouvir. Bom saber. Por favor, me saiba. Por causa do Delmasca. Delmasca? O que você importa do Delmasca? Tudo o que aconteceu é por você. Todo o que morreu. Todo um. Mesmo meu irmão. Você matou meu irmão. Eu não vou ficar aqui. Estou caindo. Piratas sem o céu. Piratas sem o céu. Beleza. O que o aviãogeri? É. Quero, pode-se eu. Não umas aqui. Quero que porós o céu. Quero que o avião doce é só comoיעora. O quê? Agora há essa música. Ele é um traitor, eu sei. Estou aqui e lutou se quiser. Se você puder caminhar, vamos lá. Você está levando ele conosco? Nós poderíamos usar outro arma de espada. E você tem. Barra em passagem. Não sei se vai dar tempo para fazer barra em passagem. Acho que vai dar sim. Vamos descer aqui e pegar uns itens. Baú. Às vezes ficam dois aqui. Só tem um hoje. Quando eu treinei aqui tinha dois. Mas beleza. Vamos vir aqui primeiro. Vamos apertar ali para acender as luzes e... Nada. Temos que ter um fusível para colocar ali. Então a gente vem nesse cara aqui. Fala com ele. Beleza. Pegamos um tubo, um fusível. Vamos colocá-lo no lugar. E vamos ligar a luz. Beleza. Agora vamos descer de novo. E vamos falar com ele. Ele tem... É um vendedor, galera. Aqui, tá? Vamos comprar algumas coisas com ele. Beleza. Beleza. É aquilo que eu falei com vocês. Vou comprar um de cada, pelo menos, tá? Beleza. Vem para cá. Beleza. Opa. Não. 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 Opa. Poisona. Blocks. Immobilize. Muito bom. Agora a gente tem gambits. Então, a loja lá em Rabanache já vai estar liberada para a gente comprar um monte de gambits, galera. Isso aqui é... É a essência, digamos assim. É o mais importante. Você tem que dominar bastante isso aqui. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Mas não se preocupem. Eu vou explicando conforme for passando o jogo aí. Principalmente nos inimigos mais importantes aí. Vamos lá. Travou o jogo aqui. Mas vamos lá. Ver se eu consigo chegar até o final. Opa. Acho que acabou. Beleza. Acho que aqui não tem nada. Tem algum baú aqui? Tem não. Vamos abrir essa porta. Aí, aqui ó. Apertar o switch para abrir a porta e a gente vai meter o pé. Aí, vamos ter algumas informações aqui. Se... Existem alguns inimigos que estão sugando a energia. A gente tem que matá-los para que a energia... Seja... Vai se restaurando. Beleza? Show de bola em relação a isso. Aí, vamos lá. Vamos entender aí um pouquinho. E se chegar abaixo de... Acho que 30% ou 40%. É, 30%. Começa a aparecer uns outros inimigos aí diferentes. Aí, vocês vão ver. Alguns deles têm uma fonte de energia, eu estou contigo. Eles se guardam sobre as coisas até que não há nada. Então... O que acontece então? Os mortos-vivos aí, né? A luz está fora. E é pior no escuro. Muito pior. Então... Deixe-os se aproximarem de uma dessas condutas e eles vão secar. Mas, não se preocupe. Isso vai dar a energia de volta se você perguntar bem. Colocar-o com uma espada ajuda também. A chuva está ligando. Beleza. Aqui, outra coisa que eu esqueci de falar com vocês. Dá para você alterar agora a pare, tá? Vou botar um na frente ou outro atrás. E dá para você modificar o gambit, tá? Do seu... Aliado. Coisa que não tinha também, tá? Um aqui. Um aqui. E... 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 Dá bem, dá para você... É... Orientar exatamente o que quer que faça, tá? Vem. Aqui. Vamo lá. Show. Pegamos o item. Tem mais alguma coisa aqui? Tem. Baúzinho. Vamo pegar. 140 agil. Vamo que vamo. Beleza. Baú. Não, não. Vamo que vamo. Tentar fazer o mais rápido possível aqui, galera. Aqui é bem tranquilo. Não tem muito... O que fazer, não. Só vocês seguirem aqui o que eu estou fazendo que vocês vão se dar bem. Não sei como é que está a configuração aqui, peraí. Talvez pega essa. Então vejam judicial da Silva. Tem várias meninas. Não funciona? Tem duas meninas. Estou um pãozinho. Me parece uma coisa aqui. Entendete. Sim. Mostrou como uma das meninas. Aqui no cantinho 102 Gil Beleza, show de bola Vem pra cá agora, voltando Entrando aqui agora no meio Agora vem pra essa área Vou fazer um vídeo um pouquinho maior Com essa Essa parte aqui que a gente consegue Andar Duas ou quatro vezes mais rápido É muito bom Então, pegamos O mapa, né Alguma coisa aqui Não, não, não Então, vamos embora Vai ser bem tranquilo, na verdade Não tem muito o que fazer, não Por causa do A gente evoluiu bastante Beleza Ok Vem pra cá primeiro Descemos aqui, agora vamos subir Vem aqui, vem aqui Baú Muito bom Vem pra cá Baú Beleza Feito tudo aqui Vamos meter o pé Dar seguimento no processo Vem pra cá Opa Ok Restaurando a energia em 100% Beleza Beleza Vamos pra cá primeiro A gente tem que abrir aquele portão ali Tá, galera Tem um baú aqui Beleza Pô Subindo 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 Acho que não tem nada aqui em cima Não tem Beleza Agora vamos pra direita Agora Vem reto Não sei se tem baú aqui Não tem Consegui reto aqui Baú Beleza Pô Chão Acho que tem baú aqui Pega aqui Beleza Esse Swift aqui Aperte ele Vai vir uma passagem lá no fundo Aquele portão que tava bloqueando a gente abriu Beleza Beleza Agora Agora vamos que vamos Vamos voltar 70% Tá aqui Voltando tudo Deixa eu ver aqui Não sei se tem alguma coisa pra cá Vem Baú Beleza Nada demais aqui Agora Agora sim Vamos voltar É pra cá Não É pra cá Pra cá Pra cá Vamos voltar Vou botar o mapa aí na tela Beleza Descendo Opa Temos os bombos aqui Vamos matá-los Ok Feito isso A gente consegue abrir essa parte aqui Aí acho que vai vir o filmezinho agora Vamos assistir Vai ser o baixo contando o que realmente aconteceu O que? Ela só seve Ainda seve, algo está perto Léo de atitude, capitão Você quer dizer, traidor? Então eles dizem Mas eu não vi ele matar ninguém Meu irmão fez Rex rex o baixo consegue lembrar do que o rei falou que tinha um irmão dois anos mais novo ele pergunta como ele está você o matou ou ele está mais no rio que ele começa a ver né falar o que aconteceu de fato ele foi pego na verdade o irmão dele né que fez isso com ele e botou a culpa nele ele estava lá no canto lá e ele viu na verdade o irmão dele o que aconteceu né mas tudo o peixe é feito eu vou te dar muito eu não acredito nele disse que não acredita nele disse que não acredita nele eu estou desculpado meu irmão ele confia em você ele confia em você e perdeu tudo como eu posso acreditar em você e não me dano believe in your brother e was a fine soldier he fought the last to protect his homeland e não surely he fought to protect his brother you don't know anything believe what you want to acredita no que o que você quiser no kit você o que te fizer feliz né beleza embora o bom seu dilema e o best aí é injustiçado digamos assim né vamos seguir o baú pegando temos baús agora que não são muito baú beleza e aí e tá vendo é isso que eu acho que eu acho que eu acho que a gente gosta de se fazer feliz e aí 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 Ok, vamos pegar os baús, pra cá, pra cá, mais algum aqui não, do outro lado geralmente tem, e o último, beleza, seguindo aqui, baúzinho aqui na pontinha, beleza, beleza, voltar agora nosso trajeto normal, subindo por aqui, passagem aqui não tem nada, ok, agora vamos enfrentar um chefe, vamos que vamos, o vídeo tá ficando maior um pouquinho, galera, vamos lá, fazer barra em passagem toda nesse vídeo aí, caso você queira salvar, fique à vontade, vamos que vamos. Olha a mãe aí, não vai durar muito não, hein galera, é, vou tentar roubar, tentar né, beleza, beleza, agora vou atacar nele mesmo, ha, a Fran quando ataca, cara, essa carcata é muito forte, realmente, muito forte mesmo, beleza, já foi, consegui fazer barra em passagem num vídeo só galera, espero que vocês tenham gostado aí, agora vem uma partezinha que a gente vai pra fora aqui, a gente não vai conseguir voltar, não por esse meio aqui, mas por outro meio lá na frente, né, enfim, liberdade, né, enfim, liberdade, né. Ok, vamos lá, seguinte, aqui eu vou dar uma corridinha, ok, vamos lá, seguinte, aqui eu vou dar uma corridinha, não vou enfrentar ninguém, vou ir direto, vou chegar a Ramadastra e vou encerrar o vídeo. Lembrando, vocês não esquecerem aí galera, se estiverem gostando aí, tá, é, dá uma moralzinha aí, deixa o like aí, o vídeo tá ficando de boa, entendeu, fazendo, dando continuidade aí no segmento, o projeto é muito grande, muito grande mesmo, vamos lá, 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 vamos lá Vamos pegar de novo Eita Beleza Vamos lá Vamos subir Aqui a equipe vai abandonar o grupo aí, galera Vamos lá Vamos ouvir Eu te agradeço Eu vou evitar as pessoas se eu fosse você Em esta cidade você ainda é um traitor, sabe A resistência vai seguramente me encontrará em breve Bom, o Balfi fala pra ele ter cuidado, né Ele é um fugitivo Nós sentimos desespero Nós procuramos essa pedra e nos encontramos apenas preocupados Você oferece-o? É minha Então, por que você me perguntou? Nosso respeito a sua garota Nós ficamos em Rabanastre por um tempo O que você acha? Posso acreditar em Bosch? Ele pode acreditar ou não embaixo Eu tenho que tirar dessa coisa Mas, talvez eu deveria mostrar para a Penelo primeiro Porque ela sabe que eu tenho algo Ela vai estar lá em Miguelo Então vamos lá Só que no próximo vídeo Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça Se inscreva no canal Favorita a gente Deixe seu like Muito obrigado de coração Valeu Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço